No Vale do Aço, em Patinga, no bairro Bom Jardim, três homens tentaram fugir da PM após serem flagrados em atitudes suspeitas numa escadaria da localidade. Mas eles foram presos em flagrante. Foram apreendidos 213 pinos de pasta base de cocaína, seis tabletes de maconha, sete buchas do mesmo entorpecente, duas balanças, sacolas com pinos vazios e quase R$ 1.050.